Caixinha me dos manhã Sou sem mola pequenina Sade me zilera-me Mola pequenina Te xa Muda reina-me Caixinha me dos manhã Sou sem mola pequenina Te robrime me grito O barba limpa O domene Te xa me agar My galdena O domene O domene O domene O domene O domene Música 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 Música